Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta no Farming Simulator, é isso aí! E nós estamos aqui então na nossa próxima missão, que é trabalhar aqui, colher novamente, né? Nós perdemos uma parte da nossa colhita passada, então nós perdemos todo o nosso lucro, né? Não sei como é que tá aqui, eu desci pra dar uma verificada, eu não sei se tá ainda na hora de colher, né? Eu tô na hora de colher, porque aquele idiota... Ainda não tá... Onde ele ficou, aqui, não cresceu, velho! Puta, que pariu, cara! Ainda não tá pronto! Esqueci esse cara aí! Bom, galera, essa minha máquina tá bugada, o trabalhador que trabalha nela tá bugado, né? Vocês viram? Eu preciso de dinheiro pra comprar uma... Uma... Semeadora... Semeadora não, semeadora a gente tem! Comprar algo pra pulverizar, né? E, ó, o pessoal aqui tá trabalhando, tava trabalhando pesado, não pararam ainda, né? Um tá arando, o outro tá semeando... Eu tô semeando trigo, mas depois... Eu já vi aqui, no negócio de serviços aqui, né? Opa, share não, cara! Onde que... Deixa eu ver aqui, a tega da loja é triângulo, cara! Triângulo é a tega da loja! Cara, é tanta informação... Aqui, ó... Quando eu aperto esse botão aqui... Aparece aqui... Aqui eu consigo ver todas as máquinas que eu tenho... Eu tenho essas máquinas... Esses itens, né? Então, seifadeiras, reboque... E... O que mais? Eu consigo ver, também, o preço, tá? Eu tenho nove lãs lá, pra catar, né? Eu também preciso pegar muita coisa lá... Tenho mais três ovos de galinha pra pegar... Tenho sete... Na mochila... E aqui mostra no armazém quanto que tá valendo... A cevada, claro, cerveja, vale mais, né? Ainda mais aqui, né? Que o pessoal... É tudo bebum! Deixa eu ver se isso aqui ainda tá pronto já pra... Acho que ainda não tá pronto esse grão aqui, não, hein? Tá meio verde, não é? Esperar mais um pouco, eu acho... E onde meu trator ficou, ó... Fudeu a plantação, entendeu? Que droga, que droga! Vamos ver, vamos tentar... Colher... Vamos ver se consegue... Olha lá, ainda não... Não tá pronto, olha lá... Eu estou com 120 minutos, então tá... Tá bem rápido agora... Estou com a... No rápido também o crescimento da... Da bagaça... Pronto, tá pronto pra colher... Beleza... Não vou contratar... Cara... Aqui sou eu mesmo que vou colher, tá? Ah... Ah... Por que aqui não... Ah... Você tá aqui com o queixo intimido, né? Aqui ainda não tá pronto, acho que foi o local onde... Sei lá... Talvez eu tenha demorado mais pra plantar... Talvez eu tenha demorado mais pra plantar... Não sei... Bom, agora eu tirei a parada também de definhar, né? Então... Eu não corro mais esse risco... Beleza... Ficou lento... Bora que bora... Vou ter que catar as falhas, né? Essa aí... Aqui não para nunca nosso trabalho, cara, 24 horas, meia-noite, essas paradas a gente tá nem ligando, deixa os ovnis subir, descer, não dá nada, vamos que vamos, na plantation, não dá nada, não dá nada, vamos que vamos, na sede, vamos que vamos, na sede, se eu Sempre largando as moitas Pra trás Esse aqui é as moitas Tô doando Tô doando Tô doando Tô doando Como o dinheiro vai né Não dura pra nada Nosso dinheiro Aquele contador De money É foda Vamos lá 49% né Do Nosso compartimento Ai Os maluco Bateram Esse maluco Atrapalhou um trabalhou o outro essa questão aqui dos caras ficou ruim dos motoristas que você contrata são muito burros vamos e vem vamos e convenhamos convenhamos grande procura em central de aquecimento por lascas de madeira o tio não está com tempo para lasca de madeira grande procura em transportador a terra por canola pode botar canola isso não tem problema nenhum o foda é o cara aqui que eu não consigo contratar olha só eu contratei o cara o que ele está aprontando olha o que o cara está aprontando fodeu o nosso trabalho com isso essa bugada de foder se vocês souberem como é que faz para resolver isso vocês me avisam porque assim vai ficar inviável se tiver que toda vez plantar eu não puder vende a máquina e comprar outra para dividir talvez mas por que é que eu vou no mais dinheiro para comprar outra máquina dessa mas por que é que eu vou no mais dinheiro para comprar outra máquina vamo de banco trabalhando duro vamo de banco tá trabalhando duro vamo de banco Galera, eu vou dar um pause aqui, eu vou continuar e a gente já volta. Voltamos galera, bom, estamos aqui ainda na luta, né, para conseguir colher, já que nós não conseguimos realmente desligar ainda, comparado, eu acho que é a única alternativa, a solução que eu teria, talvez seja realmente vender essa máquina e comprar uma outra. Depois exatamente eu vou tentar fazer isso, né, para tentar salvar aí as que restam da série. Eu não vou poder fazer só isso aqui na minha vida, né, eu posso contratar os caras para semear e tudo mais, mas colher, não dá, e por eu. E aí a gente vai evoluir muito devagar e vamos ter que fazer um milhão de vídeos aqui, para a gente conseguir estar com a fazenda num nível bacana. Lembrando que em todos esses vídeos aqui, né, o tio está fazendo em seguida, eu não fechei o jogo ainda, talvez fechando o jogo, ele desburga, tá? Antes de eu tomar qualquer decisão, eu vou ter que realmente fechar o jogo, para ver se a máquina desculpa. Vamos pegar esse resto aqui, e aí a gente tem um pouco de 69% de capacidade de armazenamento aqui, né. Olha que boa! Olha isso! Faltam algumas faixas Três faixas aqui A gente encerra Na hora que eu terminar aqui, galera Eu vou Encher meu Potinho aqui, né Meu Minha carreira E vou vender também No início eu já vou lá Então descarregado, depois eu venho pegar Esse restinho aqui Tirar o cano Não vai aguentar eu acho que mais essa Não é uma carreira Mas sobrar acho que uns 10% Aqui dentro Ou não, acho que vai Opa Aguentou tudo Agulhosa Carretei Então vamos pra cá Vamos continuar Aqui E aí E aí Utilizamente Tudo aquilo ali Opa E aí E aí E aí Agora vamos terminar essa parte Eu utilizo a PEC dos escudos ali De cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pródigos 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 Bom, vou vender isso. Bora vender. E depois, a omissão para o próximo vídeo é fazer mais plantações ali no outro e colher aquilo que sobrou, né, galera. Com 96% aqui, carregado, não está 100%. E eu tenho 10% da criadeira, da coletadeira, também cheio da outra. Ae! Beleza, dinheiro, din din na conta, muito bem. Então é isso aí, galera. É isso que eu tinha que mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Se gostaram, deixe seu like aí, seu favorito. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva. Para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Belezinha? Então é isso aí. Ok, eu já vou pôr o cara aqui pra trabalhar na outra. No outro ali que eu já colhi, né. Antes de mais nada. Vou pôr pra eles pra trabalhar desse lado. Beleza. E é isso aí, então. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E até. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.